Hora do recado, telespectador, DDD 3399111443, aqui não para não! Oi Nico, sou o Claudinei, mandou um abraço pro meu sobrinho Gesso, que fez aniversário ontem, é o Claudinei, ó o Gesso, e ele mandou a foto hoje porque o Cruzeiro tá sendo rebaixado, cê sabe né? Tá, tá sim senhor! Hã? Ruim? Ruim estamos nós? Com fome? O Cruzeiro tá péssimo, aí ó, o sobrinho dele, o Gesso, já vê que essa camisa é pra assombrar o Gabigol, cadê? O Gabigol não vai colocar nada, não tá chegando trilho nenhum pra mim aqui, ô Gabigol, tem como você aumentar pra mim aqui? Hã? Não, não tô ouvindo nada que ele tá colocando lá, cadê Gabigol, sobe aí, cadê o gatinho que você gosta de colocar? Hã? A risadinha que você coloca, cadê aquele bebê que fica rindo? Hã? Pede dinheiro pra colocar a risadinha lá, vou ler de novo, sobe aí Gabigol a trilha aqui, não tô ouvindo não, por favor? Isso, agora vamos lá de novo, oi Nico, sou o Claudinei, manda um abraço pro meu sobrinho Gesso, que fez aniversário ontem. Quando o Cruzeiro perde, ele fica assim, né? A gente pode também conversar com o Júnior, pro Júnior colocar uma mesa de som pra nós aqui embaixo. Quando o Cruzeiro perder, que é quase sempre, aí a gente mesmo controla as piadinhas aqui de baixo. Próxima! Fala, Nico, manda um abraço pra nós do Bairro Santa Helena, meu nome é David Allan. Que que é isso? É mais conhecido como D. Ó, rapaz, você teve um nome bonito desse, deixar o pessoal te chamar de D? Hã? Imagina, Lamoni, eu chamo David Allan. Como é que você vai me chamar? Fala bom dia, bom dia. Bom dia, D. D não. David, rapaz. Sim. É, você vai chegar, bom dia, D. Que que é isso aí, David? Cê é doido, seu nome é bonito. David Allan. Hã? Allan também é um nome bom. Pode, Allan, é. Conhecido como D. Aí, ele gosta de chamar de D. Próxima! Oi, Nico, aqui é o Newton do Capim. Fala, Newton. Manda um abraço pra minha esposa Simone, nós assistimos seu jornal todos os dias, porque é o melhor do Brasil. Você e sua equipe, seu nó tá... Buh! Próxima! O que é isso aqui, Lamoni? Parece que é negócio lá do Norte Minas, aquele... Manga na comida? Pequi, moço. Aí, obrigado, Bebiana. Falou que a comida, ele é fera, né? Pequi. Pequi, o Pequi, ele é só pra dar go... Ele pode comer também o Pequi, não, pô? Come o Pequi? A pessoa come o Pequi? Eu achava... É, eu achava que ele era só pra... Já vi gente fazendo arroz, só pra dar o cheiro. É, misericórdia. Oi, Nico, boa tarde. Passando aqui pra dizer que não perdemos um único programa seu. É o melhor jornal do Leste Mineiro. Ela falou... Manda um abraço pro meu esposo, que é seu fã número 1. É o 01. Tamo junto. Estamos almoçando um Pequi. Aí, eu podia ter lido Pequi com Galinha Caipira. Vem almoçar conosco. Aonde? Vem almoçar conosco. Aonde? Como diz um primo meu, na onde? Vem almoçar conosco. Você e sua equipe são nota mil. Vocês não foram convidados, não. Você viu que tá separada lá, ó. É, não sei o que, Galinha Caipira. Vem almoçar conosco. Vem. É só uma pessoa. Você e sua equipe são nota mil. Maria Pires e Zé Otton, de GV. Ó! Em breve, eu vou fazer algum prato com o Pequi, que eu acho a história do Pequi bacana. É, isso é Norte de Minas. Aqui você deixa, Alamonia. Aqui você deixa. Você é de onde, hein, Maria? Você é de Montes Claros, é? Próxima! Ah, volta lá um pouquinho nessa mensagem da Maria lá. Ó, ô Maria, outra coisa. Essa pimenta aqui, eu não gosto desse negócio de pimenta pequena. Eu não gosto disso não, hein? Próxima! Peterraba eu gosto, é doido? Oi, Nico. Aqui é a Maria Glicéria, de Ouro Verde de Minas. Este é o meu filho Sidney. Peço a você pra cantar parabéns pra ele, pois ontem foi aniversário. Vamos cantar? Parabéns a você, nessa data. Não, Alamonia, você tá cantando parabéns você, Jano, meu filho. Vamos cantar direitinho, vamos? Parabéns a... Mais alto! Muitas felicidades! Ah, isso aí! Viva ele, ó! Sidney! 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 E por que ele não chamou nós pra essa festona bonita aí? Olha o tamanho do bolo que esse homem ganhou. E o que que é esse negócio de bar do bolo aqui, Alamonia? Hã? Cachaça? Gelatina no bolo? Gelatina? Com cachaça? Tá servindo isso no aniversário? Deus é mais! Cruz credo! Nico, queria te conhecer pessoalmente, pois gosto muito de você. Ah! Não é eu aqui, hein? Eu sou o quê? Único? Vem cá me conhecer, Maria! Ou eu, nós que vamos lá em Ouro Verde e Minas, naquele carro seu, Alamonia? O próximo aniversário dele, se você convidar a gente, a gente vai, vai eu bebendo, e serve macarrão na chapa pra gente lá, que o bebendo vai junto. Próxima! Olá, Nico, aqui é a Jussara Anselmo, daqui de Caratinga, sou a sua fã número um. Manda um grande abraço pra dona Maria das Graças, ela também é sua fã, ela adora suas dancinhas, e você é mil! Dona Maria das Graças! Um beijo pra senhora! Esses são de onde? De Caratinga? É, Jussara que mandou um beijo pra você, viu, Jussara! Próxima! Meu nome é... Jane Batista Calisto, e o meu Nicomédi Felício de Moura, e só de Governador Valadares Barra Atalaia. Adoro assistir... Hã? E eu falei o quê? Jane Batista? Eu falei Jane Batista? Esses caras gostam de me atrapalhar, né, rapaz? Jane Beatriz Calisto, eles estão falando que eu falei Batista. Adoro assistir... Como eu estava dizendo... Olha lá, o gatinho chegou agora. Como eu estava dizendo, Cruzeiro vai ser rebaixado, Gabigol. Adoro assistir o BG na hora do almoço. Nico, você é de milhões. Hoje tem dancinha, não sei se tem, não. Manda um abraço pra mim, pro meu esposo, Nivaldo Misericórdia, que dancinha. Eu vim a pela de casa hoje, que dancinha, o quê? Oi, Nico, eu sou o Claudinei, e queria que você dançasse, desenrola, bate e joga de ladinho.